Esse é o sedativo mais forte que nós temos. Esse sedativo, o César vai dormir mais do que a bela adormecida. Ele só vai acordar na ilha. Eu tenho medo que ele acorde durante a viagem. Vai que ele se solta, eu nem sei o que fazer, doutora. Você não tem problema nenhum, porque você vai levar esses... esses sprays, Arudo. Betasona, magnésica e dicofloteno número 7. E você também vai levar este dardo tranquilizante. Doutora, a senhora não acha melhor se livrar dele logo? Se a senhora quiser, eu passei o galo em alto mar. Mas o que é isso? Só foi uma ideia. Arudo, eu não posso fazer uma coisa dessas. Eu preciso do César para continuar as minhas pesquisas e tentar encontrar a vacina antilicantrópica. Também conhecida como vacina antilobisômica. Isso. Beatriz, aplique, por favor. Amália, eu não acredito. É dando pelo lip, eu não creio. Amália, eu te quero. Amália, venga, Amália, venga, eu te quero. O que ele está dizendo? É o efeito do ser ativo. Amália, 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 fuja, Amália. O porco gigante vai te pegar. Fuja, Amália. A Irma, a Irma liberou o porco gigante. Vem, Amália, Amália, vamos embarcar o meu disco voador, Amália. Vamos viajar para Nova York, para Paris. O que é isso? Aristóteles? Funny, 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 very funny. Muito divertido isso. Puxa, que preguiça. Dormiu. Apagou geral. Cada dia que passa, coisas mais estranhas acontecem nessa clínica. Isso até o momento em que eu vou conseguir desenvolver um antídoto. Bom, seria muito mais fácil fazer essas pesquisas diretamente com o causador disso tudo, o menino lobo, mas ninguém sabe onde ele está. Eu não contei para você, Beatriz. A Cassandra parece que ela encontrou e ela sabe onde está localizado o menino lobo. Que ótima notícia. Então, pode deixar que logo ela toma providências e nós vamos ter esse menino preso aqui e vamos poder fazer as pesquisas nele. Enquanto isso, eu tenho que fazer as pesquisas no César mesmo.